Churato O Churato O espírito deste herói Viaja para o futuro Churato Tente a verdade encontrar A amizade que havia na terra Ameaçada pelas forças do mal Existe guerra no mundo celestial Vence a sua tristeza, Churato Lute contra esta escuridão O sol nascente, finge o céu E aquece a terra com seu calor People shining, shining Quero ver brilhar People shining seus olhos People shooting, shooting Quero ver vencer People shooting o amor Curtir com emoção Churato